Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Papo no Volante. Bom dia, boa tarde, boa noite para você também, Marcelo, e para todos os volanters. Muito obrigado por participar da abertura do vídeo de hoje e muito obrigado também por ser um membro do canal. O Marcelo, ele já morou em São Paulo e em diversos bairros, inclusive na Vila Prudente. E atualmente ele mora na cidade de Jaú, que fica aproximadamente a 300 quilômetros da capital de São Paulo. E Jaú fica pertinho de Bauru, que é uma cidade onde eu morei por aproximadamente seis meses, quando eu estava fazendo faculdade. Então, se prepara, fica confortável, porque depois da musiquinha do canal, a gente vai passear mais pela Zona Leste. O bairro de hoje, que eu quero mostrar para você, é a Vila Prudente. O bairro de hoje, que eu quero mostrar para você, é a Vila Prudente. O bairro de hoje, que eu quero mostrar para você, é a Vila Prudente. Mas calma, que a gente ainda não está na Vila Prudente. Estamos dirigindo ainda pela Moca. Você deve ter reparado, né? A grande quantidade de galpões e essas construções de tijolinhos dão um indício que aqui era uma zona industrial, né? E olha só a esquerda. Olha que coisa interessante. Eu não conhecia esse lugar. Sabe o que é aí? É uma escola de futebol daquele time americano, o Orlando City, que é a propriedade de um brasileiro, né? O Flávio Augusto. E falando de Moca, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já assistiu ao vídeo que eu fiz aqui na Moca? Na verdade, eu me surpreendi tanto com esse bairro, a Moca, que eu fiz dois vídeos. O vídeo está dividido em duas partes. Clica aqui então no card aí em cima para você assistir a primeira parte do vídeo. Mas antes da gente entrar aqui na Vila Prudente, deixa eu só te explicar uma coisa em relação à organização dos bairros aqui nessa região. Vila Prudente é um distrito, ou seja, é um conjunto de bairros. E dentro do distrito de Vila Prudente, tem um bairro que se chama Vila Prudente também. Assim como tem bairros que se chamam Vila Zelina, Vila Bela, Vila Alpina, Jardim Haddad, dentre outros. Nesse vídeo de hoje, eu vou dar uma ênfase para o bairro Vila Prudente, mas em alguns momentos eu estarei fora do bairro Vila Prudente, mas dentro do distrito de Vila Prudente. E eu posso dar também o exemplo do meu caso, né? Que moro na Vila Mascote, que pertence ao distrito de Jabaquara. Então, se eu estiver fazendo referência aos distritos, posso dizer que moro no Jabaquara. E hoje, vai ter imagens de drone? Quase. Estava vindo para cá na hora do almoço, né? Agora são 11 horas e 33 minutos. E aí, no meio do caminho, eu conversei com o Denis, da Volpa Imagens, e perguntei se ele não queria vir aqui. Mas hoje é uma sexta-feira. Então, o Denis estava trabalhando. E eu estava no último dia das minhas férias. Essa gravação foi feita no dia 28 de maio de 2021. Falando em férias, eu tenho mais alguns dias de férias para tirar agora no mês de agosto. Então, fico aberto a sugestões de lugares aqui dentro do estado de São Paulo, de preferência. Alguma cidadezinha que eu possa ir de carro. É só uma semana. Coisa rápida. Ah, e olha o bonequinho aí falando. Não esquece de deixar o like, se você gostar do vídeo. E se você não gostar, pode deixar o dislike, mas pelo menos explica por que você não gostou. Foi alguma coisa que eu falei? Foi alguma coisa que eu mostrei? E para todos aqueles que perguntam, por que eu não mostro o rosto nos vídeos? Não precisa. Olha, tá aí o bonequinho. Ele é muito parecido comigo. E olha, eu vou fazer uma revelação para você aqui. Dos mais ou menos 170 vídeos que eu já coloquei no ar aqui no canal, eu devo ter aparecido em 3 vídeos, eu acho. Lá no comecinho, em 3 vídeos eu apareci. Mas, voltando aqui ao nosso foco, que é mostrar a Vila Prudente, a gente ainda não está na Vila Prudente. Mas, nós estamos quase lá. Então, para te ajudar a entender aqui o nosso trajeto de hoje, vamos colocar um mapa na tela. Aqui o carrinho mostra aonde a gente começou esse vídeo. Então, a gente estava lá na Moca, andamos por aquela rua bem comprida, e aqui na esquina tinha a escolinha de futebol do Orlando City. Virei à esquerda, entrei nessa rua, mas, rapidamente, eu já caí para a direita e fui indo até chegar aqui na Rua Juventus. E depois, a Rua Juventus acabou na Rua Doutor Paz de Barros, que finalmente chega aqui no bairro de Vila Prudente. O que está destacado mais claro nesse mapa é só o bairro de Vila Prudente, não o distrito. E aí eu vou entrando pelo bairro, vou andando um pouquinho, e saio para ir até o cemitério da Vila Alpina. E eu entrei nesse cemitério, estacionei o carro, e fui filmar uma coisa que eu quero mostrar para você, que tem a ver com um vídeo que eu fiz na 9 de julho, e que muita gente colocou nos comentários, algo relacionado ao que eu vou mostrar hoje para você. Depois que eu saio do cemitério, eu volto para a Avenida Luiz Inácio de Anhangamelo, dirijo acompanhando o monotrilho e passando por três estações, e aí eu retorno pela mesma avenida até chegar num momento que eu vou fazer uma parada para bater um papo rapidamente com uma amiga do canal que eu ainda não conhecia pessoalmente. E aqui você vê, a partir desse ponto, estamos entrando, agora sim, no bairro de Vila Prudente e, consequentemente, no distrito de Vila Prudente. E estamos aqui numa das mais importantes avenidas, tanto do bairro da Moca, quanto aqui da Vila Prudente. É a Avenida Pais de Barros. Ela começa lá atrás, na Rua da Moca, e termina na Luiz Inácio de Anhangamelo, na Vila Prudente. E já que a gente está nessa avenida, eu queria aproveitar para te contar o motivo dessa avenida ter esse nome. Foi uma homenagem ao doutor Rafael Aguiar Pais de Barros. Quem foi essa pessoa? O doutor Rafael nasceu na cidade de Itu. Atenção, não confunda Itu com Jaú. Jaú é a cidade do Marcelo, que estava aí na abertura do vídeo de hoje. Itu é uma outra cidade que fica perto da cidade de São Paulo, onde tudo é grande. E também Itu é conhecida como sendo o berço da república. Mas isso vamos deixar para quando eu for para Itu, né? Aí eu conto a história de Itu. Então, o doutor Rafael de Barros nasceu lá em Itu. Ele se formou em Direito. E aí o pai dele, né? Porque ele estava muito assim com umas ideias atravessadas em relação à política, na opinião do pai dele, né? Claro. Mandou ele para a Inglaterra, para ele dar uma acalmada lá e fazer aí um sabático na Inglaterra. Mas o seu pai, o barão dito, era uma pessoa de muitas posses e muito rica, né? Então você imagina que essas férias na Inglaterra foram férias em grande estilo. Tanto é que o doutor Rafael Paes de Barros, ele passa a praticar turfe, que é um esporte a cavalo muito tradicional. E aí quando ele volta para o Brasil, ele resolve, junto com alguns amigos, fundar, criar, em 1875, o Hipódromo Paulista, para sediar aí as corridas de cavalo. Mais tarde, o Hipódromo Paulista passa a se chamar Jockey Club de São Paulo. O jockey, depois de um tempo, se mudou da Moca para a região do Morumbi. Fica do lado da Marginal do Rio Pinheiros, perto da Faria Lima, perto do Cidade Jardim. Um ponto bem nobre e cheio de mansões. Tem até vídeo no canal? Vou deixar aqui no card. Inclusive, o Hipódromo, quando foi construído aqui, foi construído nas terras da família. Para você ver, então, que era uma família bem abastada. Por causa disso tudo, então, essa rua aqui da Vila Prudente faz uma homenagem a esta pessoa. Mas, você sabe o que é o mais interessante? É que existe uma rua no paraíso que se chama Doutor Rafael de Barros. E as pessoas não fazem a menor ideia que a rua Doutor Rafael de Barros se refere à mesma pessoa que essa avenida aqui, a Paz de Barros, se refere. Eu acho que se as ruas tivessem o mesmo nome, ia causar uma grande confusão, né? Será que foi por causa disso que mudaram aqui o nome dessa avenida e deixaram só Paz de Barros? Falando em personalidades, a gente está aqui no bairro de Vila Prudente. Por que esse bairro se chama Vila Prudente? Foi uma homenagem ao governador do estado de São Paulo, o Doutor Prudente de Moraes. E a história diz que esse governador era amigo de alguns empresários, como os irmãos Falck, que começaram a transferir as suas indústrias para esse canto aqui. Eles tinham fábricas lá na rua Mauá, no centro, e aí resolveram vir aqui para um lugar que não tinha praticamente nada. Isso foi em 1890. No dia 7 de outubro desse mesmo ano, o jornal O Estado de São Paulo publicava O Nascimento da Vila Prudente. E eu vou ler a nota que esse jornal publicou. Nesta capital, foi constituída uma empresa que adquiriu terras entre São Caetano e Moca, com o fim de estabelecer uma vila, que terá o nome em cima citado nesta notícia, que era o nome de Vila Prudente. Em homenagem ao governador do estado, Doutor Prudente de Moraes. Que, por sinal, viria a se tornar presidente do Brasil, pouco mais tarde. E os irmãos Falck tiveram uma importância muito grande para o desenvolvimento dessa região. Eles trouxeram as fábricas de chocolate para cá, depois indústrias de cerâmica, depois de louças, depois de chapéus, depois fábricas de papel e papelão. Tudo isso foi moldando as características do bairro, de ser um bairro fabril, assim como era a Moca aqui do lado. Repara quantos caminhões que estão passando por essa avenida nesse momento. Isso comprova a vocação aqui da região, de ser uma região fabril. Não sei se esses caminhões estão trazendo matéria-prima, se estão levando produtos manufaturados. O fato é que tem todo tipo de caminhão. Tem caminhão levando container. Tem caminhão vazio. Mais caminhão de container. Tem até caminhão transportando combustível aí. Mais um caminhão de container. Esses containers têm cara de importação ou exportação, né? Ou eles estão indo ou voltando do Porto de Santos, abastecendo aí alguma fábrica ou algum galpão logístico aí, né? Não sei. E se você for um caminhoneiro que assiste ao canal Papo no Volante, ajuda a gente a desvendar esse mistério. Quais são esses produtos e de onde para onde eles estão indo? Ah, uma outra coisa interessante aqui à direita, você já consegue reparar, né? A grande quantidade de lojas de automóveis. Revendas, né? No interior, o pessoal chama isso de estacionamento, né? Você sabia que no interior, por exemplo, o Rio Claro, uma loja de carro a gente chama de estacionamento. Se a loja de carro a gente chama de estacionamento, como que a gente chama o estacionamento lá? Estacionamento também. Enfim. Faz muito tempo que eu não venho nessa região. Essa avenida, por exemplo, eu acho que deve fazer mais de 15 anos que eu não passo por ela. E eu fiquei positivamente surpreendido por esse lugar. Como isso aqui evoluiu? Como que está diferente da época em que eu passei por aqui da última vez? Como está bem mais bonito? Olha quantos prédios novos à direita, à esquerda. Dá pra ver aqui a estação do metrô, a estação Vila Prudente. Tem esse monotrilho. Parece que o monotrilho deu um ar de modernidade aqui da região. Daqui a pouco, ao longo do vídeo, a gente vai passar por um trem do monotrilho. Você precisa ver que trem moderno, caso você nunca tenha visto. Eu, por exemplo, eu nunca andei num monotrilho. Tenho vontade de andar. Aonde eu moro, estão construindo a linha 17 Ouro. Mas nem sinal de quando isso vai ficar pronto. Essa daqui é a linha 15 Prata. Ela vai da Vila Prudente até São Mateus. Mas tem um trecho, depois de São Mateus, que está quase pronto. Talvez você, telespectador do futuro, quando você assistir a esse vídeo, talvez você veja o monotrilho indo até Cidade Tiradentes. Não sei. Mas, por enquanto, está terminando em São Mateus. Qualquer dia, vou pegar o Mateus e dar uma volta com ele de metrô, de ônibus, de trem, de monotrilho. Trazer ele até aqui, pra andar nesse monotrilho aqui. O bom de ter esse tipo de transporte público, e melhor ainda, quando ele é integrado com o metrô, como é o caso aqui da Vila Prudente, que passa uma linha de metrô e passa o monotrilho, o bom disso é que você consegue daqui ir pra praticamente qualquer lugar usando transporte público. O que torna essa região muito atrativa pra quem quer adquirir um imóvel e quem não quer só depender de carro? Aqui eu fiquei em dúvida se eu posso entrar nessa rua. Tô achando que eu tô na contramão, não? Hum... Acho que não. Se o GPS está mandando eu ir, vamos. É, fiquei em dúvida, mas... Mas vamos, né? Daqui a pouco, a gente vai chegar numa parte bem bonitinha aqui do bairro. E agora, deixa eu bater um papo aqui com o meu copiloto, o Marcelo. Ele é o copiloto da vez. Marcelo, ele disse que morou aqui na Vila Prudente até os 15 anos de idade. Então ele conhece bem aqui, né? O bairro que ele morava dentro do distrito de Vila Prudente se chama Vila Califórnia. E, Marcelo, como você saiu aqui do bairro com 15 anos de idade, deve estar sendo bem diferente ver a Vila Prudente no ano de 2021, né? Bom, então aproveita a paisagem, curte o passeio. E se você quiser colocar nos comentários desse vídeo alguma situação aí que você viveu em alguma dessas ruas, fica à vontade. Agora que a gente vai atravessar essa rua, repara como esse bairro vai ficar um pouco diferente. Um pouco diferente daquela paisagem cheia de caminhões. Aqui parece ser uma região bem tranquila, essa parte aqui. Você pode perceber que tem muitos prédios residenciais novos convivendo com algumas casas bem bonitas, por sinal. Vou deixar você apreciar um pouco e eu já volto com a narração. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não é bonita essa região? Fiquei apaixonado por esse lugar. Já tô me imaginando correndo por essas ruas aqui de manhã. Tem muita área verde aí na frente. Olha, gostei. E o termômetro marcando 28 graus. Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E agora estamos passando em frente ao cemitério São Pedro da Vila Alpina Então, até um aviso aí para os pais que têm crianças assistindo ao canal Para aquelas crianças ainda que ainda não lidam muito bem com o fato das pessoas virarem estrela algum dia É melhor dar uma pausa aqui para você assistir sem elas Eu acho que eu nunca vim aqui Eu não lembro Bom, deixa eu estacionar Vamos estacionar aqui à direita para ficar fácil Já vamos encostar aqui E vamos lá direto ao assunto Tem até uma capelinha ali que construíram E aqui é onde estão enterradas as treze almas O que é a história dessas treze almas? Vocês lembram do acidente que teve? Do incêndio que teve lá no edifício Joelma? Pois é Tem treze corpos que não foram identificados dentro dos elevadores Porque eles foram carbonizados Então eles foram enterrados aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze Treze túmulos aqui E olha que interessante As pessoas pedem graças a essas almas E elas vêm aqui agradecer Então é interessante, né? Hoje eu não estou aqui para pedir nenhuma graça Na verdade eu estou aqui só para agradecer mesmo Estou aqui para agradecer Que toda a minha família está com saúde Meus pais Meus filhos Minha esposa Está todo mundo bem Então não tem Hoje a gente está aqui só para mesmo Retratar essa curiosidade aqui Quando eu fiz o vídeo lá da nove de julho Muitas pessoas falaram assim Ah, mas você não comentou nada sobre o incêndio do Joelma E aí eu andei pesquisando um pouco mais E eu quis trazer essa história aqui para vocês As pessoas escrevem algumas cartas também de agradecimento E aí tem uma lenda que dizem que as pessoas à noite O pessoal que trabalhava aqui no cemitério ouvia gritos vindo daqui dessa região Fizeram até uma capelinha para homenagear E esses gritos Eram as pessoas tentando escapar do elevador Que estava no meio do prédio Que estava sendo incendiado Estava pegando fogo E aí falaram que depois que jogaram água Nesses túmulos Esses gritos cessaram Olha que curioso né Somente Deus conhece seus nomes Descansem em paz 2 de fevereiro de 1974 Incêndio do edifício Joelma Vou até tirar uma foto aqui Então por causa dessa questão da água As pessoas deixam copos de água aqui Porque essas pessoas morreram Porque faltou água para apagar o incêndio né Então parece que deixar água para essas almas Tranquiliza o espírito delas Olha quanta mensagem de agradecimento das graças alcançadas Legal? Vamos continuar nossa volta então Pelo bairro da Vila Prudente E Vila Alpina E aí? Gostou desse Stop and Go? Não teve nada demais né? Nada muito assustador né? Dava para as crianças terem assistido? Se você achar que dava Volta o vídeo E mostra para elas que Essas pessoas Elas estão Lá do alto Fazendo o bem Para as outras pessoas Ou seja Atendendo As graças Que as pessoas pedem Aos desejos Aos pedidos E muitas vão aí para Para agradecer Colocar as cartas Né? Colocar um copo de água Não conhecia Essa história E esse E esse lugar Então graças a vocês Volanters Que me pedem Para conhecer lugares Que eu também não conheço Que eu vou aprendendo Algumas coisas também Não conheço Toda a cidade de São Paulo Mas Faço a minha pesquisa Antes de fazer os vídeos E agora então Vamos Lá para Luiz Inácio De Anhangamelo Vamos percorrer a avenida um pouco E depois vamos Ao encontro De uma Volanter Na verdade É uma amiga do canal Então acompanha O passeio Mais um pouco Porque vai ser A primeira vez Que vemos Um Volanter De carne E osso No mundo real Né? E aqui A direita Você consegue ver Que tem uma ciclovia Muito bom Esse bairro Esse canto do bairro É bem arborizado Incentiva a prática Esportiva Ou a mobilidade De uma maneira Mais sustentável Ecologicamente correta Ecologicamente correta Gostei dessa parte Aqui E a minha direita Você está vendo Uma parte Do parque Ecológico Então Essa região aqui Também tem Uma boa opção De lazer Eu não conheço Esse parque Mas parece que Aí dentro Tem um lago De carpas Isso me faz lembrar Do parque Do Ibirapuera Esse sim Eu conheço bem E lá Tem uma parte Também Que tem um lago De carpas Mas pra você Ver as carpas No parque Do Ibirapuera Você precisa Entrar no Pavilhão Japonês E da última vez Que eu fui lá Você tinha que pagar Ingresso pra entrar Mas vale muito a pena Porque eu acho Que lá Tem as mais belas Carpas De São Paulo E a minha esquerda Lá pra trás Ficou Um bairro Bem interessante Do distrito De Vila Prudente Que é o bairro De Vila Zelina Algum dia Eu vou lá Na Vila Zelina Com calma Vou experimentar A coxinha Que dizem Que é a melhor Coxinha De São Paulo Então a gente Já tem Três coxinhas Concorrendo Pro prêmio Da melhor Coxinha De São Paulo Tem a coxinha Da freguesia Do O Tem a coxinha Do Veloso E agora Tem a coxinha Da Vila Zelina Você viu Aí em cima Que acabou de passar O trem Do monotrilho Só um parênteses Falando um pouco Do trem Depois eu volto A falar Da Vila Zelina Esse trem Que você viu Passando aí Ele é construído Por uma empresa Que se chama Bombardier É uma empresa Canadense E um dos produtos Que eles fabricam São aviões Mas eles têm Também Uma divisão De trens E essa divisão De trens Recentemente Foi adquirida Pela Alston E a fábrica Da Bombardier Aqui no Brasil Ela fica Em Hortolândia Do lado De Campinas Então é Do lado De Campinas Na cidadezinha De Hortolândia Que os trens Do monotrilho São fabricados E a Alston Que adquiriu Essa unidade Da Bombardier É uma empresa De origem Francesa Ela é responsável Por metrôs E trens Em diversos lugares Do mundo Ela tem trens Operando Na França Óbvio Mas na Suécia No Sri Lanka No Brasil No Reino Unido Na Holanda Hong Kong Polônia Opa Falando em Polônia Vamos voltar aqui Para a Vila Prudente O que que tem Bastante na Vila Prudente Poloneses Russos Húngaros Ucranianos E bastante Lituanos E por que que Essas diferentes Nacionalidades Chegaram aqui No Brasil E estão Concentradas Nesse bairro Bom Porque eles Estavam Querendo evitar A Primeira Guerra Mundial Então muitos Países Do Leste Europeu Tiveram Suas cidades Destruídas Abaladas Pela Guerra Então é natural Que nesses períodos De Guerra Primeira e Segunda Guerra Mundial Houvesse Bastante Imigração Aqui no Brasil Agora O motivo De eles escolherem Especificamente A Vila Prudente Aí Eu imagino Que seja Por causa Das indústrias Que ofereciam Trabalho E aí Basta Uma família Vir Para chamar A outra Que chama A outra Que chama A outra E aí Acaba Formando Uma pequena Comunidade Aqui Inclusive Tem igrejas Aqui Como por exemplo A igreja De São José Que ainda Até hoje Reza missas Em lituano Uma outra Coisa Que eu quero Ver com mais Calma Da próxima Vez Que eu Passar Por aqui É a tal Da padaria Sepan Dizem Que é a maior Padaria Da América Latina Precisamos Conhecer E também Precisamos Conhecer A Santa Coxinha Que eu já Comentei Além do Parque Ecológico Também Que tem Essas carpas Vamos ver Se são bonitas Essas carpas Olha aqui Bonito também É a construção civil Olha só Essa obra De infraestrutura Eu gosto De ver Trilhos Prédios Eu acho Interessante E o monotrilho De fato Ele trouxe Um desenvolvimento Para a região Apesar Apesar De hoje O trecho Do monotrilho Ser pequeno Apenas 3, 4 Kilômetros Mais ou menos Quando ele Ficar pronto Ele vai Chegar Até o Extremo Leste Da cidade De São Paulo A região De Cidade Tiradentes Aí sim Vai longe E conforme Eu havia falado No começo Do vídeo Dá uma olhada Aí à direita Quanta loja De carro Se você está Pensando em Comprar um carro Olha só Pode ser uma boa E se você está Pensando em Comprar um apartamento Espera um pouquinho Que Vou te apresentar Uma pessoa Aqui que vai te ajudar Nessa missão Faz tanto tempo Que eu não passo Aqui Tanto tempo Que quando eu passei Da última vez Nem tinha Um monotrilho Ainda Eu achei Que ficou Bem bonita A região Tem mais verde Parece que As As fachadas Das lojas Estão mais Bem cuidadas Fiquei bem Impressionado Logo aí Na frente A gente vai Chegar Na estação São Lucas Do monotrilho E mais uma A gente chega Chega na estação Camilo Haddad Que é Onde a gente vai Fazer o retorno E voltar Por essa mesma avenida Até fazer uma paradinha Para eu mostrar Para você Um empreendimento Aqui na região Então Vou deixar Vou deixar você Desfrutar Desse dia Ensolarado Do passeio Vou colocar Uma musiquinha E retorno Quando tiver Alguma coisa Relevante Para te contar Onde a gente vai Tchau, tchau. Só um comentário, tem muita gente que quer ver trânsito, né? Ver trânsito é dirigir na sexta-feira. Você vê como que tem muito mais movimento do que os vídeos que eu faço aos domingos, né? Agora sim, estamos passando pela estação São Lucas, do Monotrilho, linha 15, prata. Quem mora aqui, é muito fácil chegar na Paulista, usando o transporte público. Entra aqui no Monotrilho, vai até a Vila Prudente. Lá na Vila Prudente, pega a linha 2 do metrô, vai até a Avenida Paulista. Olha que fácil, que maravilha, né? Pessoas caminhando, aí na ciclovia, com crianças, mais um caminhando sozinho. Essa vai ser a capa do vídeo. Esse lugar está bem bonito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mais uma bela estação do monotrilho e aqui eu entrei nessa rua, Dr. Camilo Haddad, justamente para tentar fazer um retorno e voltar para a avenida que eu estava, só que no sentido contrário. Então eu dei uma encostada aqui para virar o carro, confesso que é uma manobra um pouco errada, né? Desaconselhável você fazer isso. Quem nunca, né? Quem nunca deu uma encostadinha para fazer um retorno assim? Esperando o farol abrir. Um pouco de paciência que já vamos conseguir. O lugar aqui está bem movimentado. Tchau. 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 que eu preciso. Tem um parque, que é importante para fazer as corridinhas. Tem aquela ruazinha antes de chegar no cemitério, aquele bairro gostoso lá, que também dá para andar por ali. Tem metrô, então é de fácil acesso. Metrô, monotrilho. Ainda mais agora, né, que a gente não precisa mais trabalhar e morar tão perto. Bons empreendimentos surgindo aqui. E falando nisso, é por isso que eu vou parar aqui na frente. Olha o trem. Olha se eu não me engano, foi no vídeo do Alto da Lapa que eu mostrei um apartamento e uma casa que estavam sendo vendidos na região. Por que eu fiz isso? Porque muitas pessoas já tinham colocado nos comentários isso, mas muitas pessoas assistem ao canal Papo no Volante porque elas estão pensando em se mudar para São Paulo. É claro que tem todas as outras pessoas que assistem porque querem passear sem sair de casa, conhecer bairros novos. Mas tem muita gente que faz uma busca no YouTube, coloca lá, como é viver em Moema, como é morar na Vila Prudente. E aí os vídeos do canal aparecem. Então são pessoas que querem fazer um tour pelo bairro antes de se mudarem para cá. Então, para essas pessoas, eu achei que fosse interessante a gente mostrar alguma coisa que estivesse acontecendo no momento. E desde o vídeo da Moca, começou a me seguir no Instagram uma corretora, a corretora Tamires. E aí eu comecei a acompanhar o trabalho dela no Instagram e aí eu pensei que pudesse ser interessante se a gente mostrasse alguns empreendimentos que estão surgindo na região. Eu acredito que isso agregaria um pouco de valor aos vídeos aí do canal, além de servir como registro histórico também, né? Só que eu não conheço a Tamires. Só virtualmente eu pergunto para ela, olha, estou indo na Liberdade, tem alguma coisa lá que você está vendendo? Me dá as informações. Olha, fui para o Tatuapé, fui para o Brás. Então é mais ou menos assim. E aqui hoje, eu estava vindo para cá, aí eu perguntei para ela, e aí você estará aí no empreendimento? Ela falou sim. Aí eu falei, então vou dar uma passada aí, né? A gente só se conhece virtualmente, vou dar uma passada aí e aproveito e já deixo mais informações aí se alguém se interessar em se mudar para Vila Prudente. A gente deixa algumas imagens do empreendimento que ela está vendendo. Então é para lá que eu estou indo agora. Vou fazer uma parada lá bem rápida, porque depois eu quero continuar o nosso tour aqui pela Vila Prudente e tem uma rua ainda que eu quero mostrar para você. Aí na frente, mais uma estação do monotrilho. É a estação São Lucas. E a influência russa está presente até no nome das estações. Depois daquela última estação que eu mostrei para vocês, a Camilo Haddad, sabe qual é o nome da estação seguinte? Vila Tolstoi. Quem foi Tolstoi? não é uma cidade da Rússia, não. É um grande escritor russo. E se alguém conhecer aí um bom restaurante russo nessa região aqui, por favor, coloque nos comentários. Você já pensou que oportunidade seria de comer um estrogonofe num restaurante russo? Quero ter essa experiência e se alguém souber me ajuda. Porque ir para a Rússia está um pouco difícil. Meu filho, que é engraçado, o Matheus, você pergunta para ele assim, que país que você quer conhecer? Aí ele fala, Rússia. Aí eu falo, por quê, filho? Porque ele viu na Copa do Mundo, né? Então ficou muito marcado na cabeça dele esse país. E ele falou que depois da Rússia, ele quer conhecer todos os outros países que jogaram na última Copa do Mundo. tá aí, né? Uma boa meta de vida, né? Vou ficar feliz, Matheus, se você conseguir realizar isso e se for realmente o seu sonho, né? Ah, falando de russo, acabei de lembrar que a minha irmã foi casada com um descendente de russo. Eu fui casado durante dez anos com o Cirilo. Cirilo, em português seria, né? Mas esse foi um tour, assim, bem breve, né? Pela Vila Prudente. Eu ainda quero explorar aí esse bairro, Vila Zelina, com um pouco mais de detalhes. Fica para uma próxima oportunidade. Acompanha aí no canal. Então aproveito pra já fazer aquele pedido, né? Se você chegou no canal agora, se você caiu aqui de paraquedas, se você estava procurando pela Vila Prudente, ou se você mora na Vila Prudente e o YouTube te mostrou esse vídeo, saiba que toda semana tem um bairro novo aqui na cidade de São Paulo, que é filmado e colocado aqui no YouTube. Não necessariamente na cidade de São Paulo apenas. Algumas vezes eu saio da cidade de São Paulo, vou para cidades perto de São Paulo, como, por exemplo, o último vídeo que eu coloquei no canal, que foi lá de Santana de Parnaíba, uma cidadezinha histórica também conhecida como o Berço dos Bandeirantes. Eu vou deixar aqui um card para você assistir a esse vídeo também. Olha que Kombi bonita! Tem loja só de Kombi aqui. É muita loja de carro, hein? No dia da gravação, eu não estava com o meu carro novo ainda, a caminhonete. Mas eu lembro que poucas semanas antes, eu estava pesquisando em sites de carros, e eu achei duas caminhonetes que despertaram a minha atenção. E aí, quando eu liguei, quando eu entrei em contato, fiquei sabendo que a loja era daqui, da Luiz Inácio de Anhangamelo, o que comprova que muitos dos anúncios dos sites são de lojas aqui da região, já que essa região tem tanta loja. E eu gostei da atenção recebida dessa loja, porque eu falei para eles assim, talvez domingo eu passe lá, a loja estará aberta? Aí a pessoa falou assim, não, a loja não estará aberta, mas a gente abre para você. Se você quiser, a gente abre, segue todos os protocolos de segurança, você conhece o carro, mas aí acabou que eu optei por um outro modelo. Depois eu conto essa história, quem sabe num vlog. Estamos quase chegando aqui, hein? Então deixa eu pegar o celular e já mandar uma mensagem para a nossa amiga se preparar para os nossos volanters conhecerem a pessoa que pode ajudá-los na escolha de um imóvel da Ezetec, que é a empresa onde ela trabalha. Repara à direita que também tem lojas de montadoras aqui, como por exemplo, agora à direita a gente está passando pela Renault. Renault. Minha irmã trabalha na Renault, só que lá em Paris. E lá eles não falam Renault, né? Eles falam Renault. Olha aí, mais uma estação. Estação Oratório do Monotrilho, linha 15 Prata. Deixa eu já começar a ficar à direita aqui, para eu poder encontrar esse lugar que ela me falou. Vai ter uma bandeira do Brasil bem grande. Vamos ver, então. Deve ser lá mais para frente ainda. Ah, e muitas pessoas me perguntam, né? Qual que é o melhor bairro para se morar, né? Me perguntam tanto isso, que estou começando a formular uma resposta mais estruturada, né? O bairro melhor para se morar não é Moema, não é a Vila Mascote, não é o Itaim, não é nada disso. O melhor bairro para se morar é aquele bairro onde você se sente bem, onde você está perto da sua família, onde você consegue se locomover bem, aonde você tem os seus interesses atendidos, aonde você tem um parque, se você gosta de correr, aonde você tem um comércio de rua, se você gosta de fazer tudo a pé. Então, isso tudo é muito relativo. Chegamos! Aqui está o stand da Ezetec. Vamos conhecer, então, nossa amiga Tamiris. Vamos, então, finalmente conhecer a corretora amiga do canal, a corretora Tamiris. Olha só ela aqui! Tudo bem? Tudo bem, Tamiris? Responsável pelo canal mais famoso do YouTube. Imagina, imagina. Seja bem-vindos ao Dreamview Sky Resort. Obrigado. Vamos conhecer, então, esse empreendimento aqui. Olha que bonito esse... O empreendimento com o novo conceito na região aqui da Vila Prudente, né? Com mais de 37 itens de ruas azer. E aí ela me mostrou o terreno onde será construído esse prédio. E você sabe o que eu achei da região? Eu achei que ela tem umas ruas bem tranquilinhas, né? Às vezes, assim, olhando aquelas casinhas, assim, que tem ali, assim, eu passei por algumas ruas, assim. Parece um clima de cidade do interior, né? Tudo mais tranquilo. É tranquilo, assim. Eu gostei bastante. Fazia muito tempo que eu não vim aqui na região da Vila Prudente. Vila Alpina, Vila Prudente. Fiquei impressionado como que o progresso chegou nessa região. E tende a progredir cada vez mais, né? Exato. Os clientes investidores, os clientes que vêm conhecer o Dream, né? Comenta bastante que a região vem cada dia mais valorizando. Estamos ao lado da estação Oratório, né? Legal. Muito bom conhecer aqui um pouco mais da Vila Prudente, dessa região. Ter finalmente conhecido a corretora Tamires, que é amiga do canal. Então é isso. Obrigado, Tamires. Mais uma vez. Não falei pra vocês que ia ser rápido? Estamos agora aqui teletransportados por uma outra rua. A gente está agora na rua, na Avenida Alberto Ramos, que fica do outro lado da Luiz Inácio, de Anhanhamelo. Difícil falar esse nome, né? Anhanha, Anhanha. 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 Luiz Inácio de Anhanhamelo. E agora, então, vamos dar uma voltinha final na Vila Prudente, mais o que? Dez minutos de Vila Prudente, aí a gente encerra o vídeo. E pra você que ficou interessado em conhecer mais desse empreendimento, no final do vídeo tem umas cenas extras do decorado. Assim você consegue ver como que estão sendo entregues os decorados, ou melhor, como estão sendo configurados os apartamentos hoje em dia, no ano de 2021, aqui em São Paulo. Você vai ter a oportunidade de conhecer um decorado bem legal. Que decorado que não é bonito, né? O pessoal capricha. Os arquitetos aí estão de parabéns. Os arquitetos e decoradores. Mais uma vez, estou atrás de uma van escolar. É porque hoje é uma sexta-feira, dia de aula normal. E agora é exatamente uma hora e trinta e dois minutos. E hoje, só recapitulando, é dia 28 de maio de 2021. E um pouquinho antes da gente chegar no stand da Ezetec, estávamos falando do bairro ideal, que na minha opinião, o bairro ideal é uma soma de diversos fatores que faz sentido pra você. Então, pode ser que o bairro ideal pra você seja a Vila Prudente. Pode ser que pra uma outra pessoa o bairro ideal seja Jabaquara. E esse bairro aqui está localizado muito perto do ABC, perto de cidades como Santo André, São Bernardo, São Caetano. Inclusive, São Caetano é um município limítrofe. O que quer dizer isso? Que ele faz fronteira aqui com a Vila Prudente. O que separa a Vila Prudente de São Caetano é a Avenida do Estado. Então, imagina a situação que você trabalha, por exemplo, em alguma indústria que está localizada no ABC. Faria sentido você morar do outro lado da cidade? Só porque alguém falou que, por exemplo, Pinheiros é um bom bairro? Não, né? Principalmente se você for obrigado a ir todos os dias ao trabalho em indústrias, muitas vezes essa é a realidade, né? Quem trabalha com serviços em escritórios, tudo bem, tem o home office, né? Mas como é que você controla uma fundição remotamente? Como é que você controla os operários remotamente? Como é que você trabalha em uma indústria remotamente? Não dá, né? Muitas vezes não dá. Voltamos agora para a Avenida do Monotrilho. Deixa eu ficar à esquerda aqui, porque eu preciso voltar para o outro sentido. Ah, então agora acho que é o momento ideal para a gente colocar novamente um mapa na tela e mostrar para vocês qual que vai ser o trajeto que eu vou fazer agora, a segunda parte do roteiro. Então aqui você pode perceber que eu saí do stand, entrei na Avenida, vou um pouco adiante para fazer o retorno, volto pela Anhangelo e nesse ponto aqui eu preciso entrar à direita para poder atravessar para o outro lado. Aí eu ando um pouquinho nessa rua, vou até o final e aí eu pego uma reta só para chegar novamente na Luiz Inácio de Anhangelo e dirigir em direção à minha casa, mas aí encerra o vídeo. Espero que você tenha gostado aí dessa voltinha pela Vila Prudente. Esse vídeo ficou bem comprido, né? Por isso que eu digo, quem chegou até aqui realmente é guerreiro, realmente é volanter, realmente merece o meu respeito. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários a seguinte frase. Pois é, já que esse bairro teve, dentre outras nacionalidades, muita influência russa, não sei se você se lembra da corrida espacial, da disputa entre Rússia e Estados Unidos, vocês viram o monotrilho passando de novo aí, né? Que beleza da tecnologia! Então, voltando à corrida espacial, tinha essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética, mas a União Soviética mandou o primeiro satélite para entrar em órbita na Terra, que era o Sputnik, mandou essa cadela, uma vira-lata que se chamava Laika, Yuri Gagarin era um astronauta russo, Então, assim, alguns dizem que é, inclusive, a Rússia que ganhou a corrida espacial e não os Estados Unidos. Não vamos entrar neste mérito agora. Vamos falar de comida, então. Continuo querendo saber aonde eu posso comer o melhor estrogonofe de São Paulo. Se não for na Vila Prudente, na Vila Zelina, tudo bem. Se alguém souber aonde tem um bom restaurante russo aí, por favor, me indique. Eu acho que eu estou falando de comida mais uma vez, porque eu não jantei. Então, não jantar, fazer esse vídeo com fome, acaba me levando ao tema comida. Então, estamos aqui num viaduto, o monotrilho acompanha esse viaduto. O monotrilho está se... Ó, eu falo de comida, me passa o quê? Um motoqueiro do iFood? Aí não dá, né, iFood? O que será que tem nessa malinha dele do iFood? Será que tem um... Será que tem um estrogonofe aí dentro? Ah, eu vou procurar algum dia no iFood estrogonofe, mas eu preferiria que vocês me indicassem. Mais um edifício em construção aí à esquerda, que comprova que esse bairro está crescendo bastante. Ao mesmo tempo que tem muitos prédios, tem algumas casinhas para quem prefere morar em casa. Eu, particularmente, nunca morei em casa. Não que eu não pudesse morar no futuro. Mas a gente sempre foi mais dos prédios. É mais simples, né? Dá menos trabalho ficar cuidando da fachada, lavando o jardim, fazendo a manutenção do telhado, da piscina, se houver. E meu copiloto Marcelo? O que você achou dessa voltinha pela Vila Prudente? O Marcelo é um copiloto, assim como alguns copilotos aqui, que eu vou mandar um abraço agora. Um abração, então, e muito obrigado pelo apoio para o Tatsuya, para o Sérgio, para o Wendel, para a Alicia, para o Arlindo, para o Marcelo, para o Alexandre, para o Hermes, para o Luiz Carneiro, para o Sidney, para o Luiz Felipe, para o Carlo, para o Henrique, para o Luiz Concordias. Para o Edson, para o Edson, para o Mét, para o Juliana, para o Giancarlo. E também para todos os caronas que estão aparecendo agora. Olha só quanta gente está comigo hoje nesse meu carro, que é do tamanho do mundo. Não é um Cobalt, é um ônibus. Queria mandar um abraço também E um pedido de desculpas Para o Pedro de Souza Lima Está vendo o nome dele aí? É um carona É porque deu algum bug aqui na lista E o nome dele não apareceu nos outros vídeos Mas ele está aqui, firme e forte como um carona Passeando com a gente aí Para onde quer que seja Agora, quando a gente virar a rua Quero que você veja o prédio da esquerda Olha que prédio bonitão Construído aí faz pouquíssimo tempo Tem uma amiga que mora aí Patrícia, um abração para você Se algum dia você assistir a esse vídeo Olha, um abração Espero que um dia a gente possa estrear aí Aquele jogo de petiscos que eu te dei Servir para a gente aí Uma linguicinha Fazer um churrasquinho Estou me convidando sim, tá? Então um abração para a Patrícia E para o marido dela Para o Thiago Voltando aqui a falar dos membros do canal Se você quiser demonstrar a sua gratidão pelo canal Se esse canal tem feito bem para você Por que não se tornar um membro do canal E apoiar o canal Papo no Volante Para mais informações sobre isso É só você dar uma olhada na descrição deste vídeo Tem lá o link E é um sistema gerenciado pelo próprio YouTube Agora sim, estamos chegando No final do vídeo No final dessa rua Eu viro à direita E caio novamente Na Luiz Inácio De Anhang Amelo Mas, de verdade Eu queria deixar o meu agradecimento para você Que chegou até o final do vídeo Para você que assistiu tudo Porque as pessoas falam, né? Nossa, quem que vai assistir um vídeo De 40 minutos no YouTube? Porque a maioria dos meus vídeos tem Entre 30 e 40 minutos Então se pessoas têm dúvidas Se alguém assiste um vídeo de 30, 40 minutos Imagina esse aqui que está dando Vai dar, sei lá, quase uma hora e dez Então meu muito obrigado pela audiência Espero que você tenha gostado De assistir aos vídeos do canal Papo no Volante Espero que você continue contribuindo Com boas sugestões Fazendo bons comentários Muitas sugestões e implementações Que eu fiz aqui no canal Foram porque vocês deram sugestões aqui Nos comentários Seja aqui no YouTube ou no Instagram Falando nisso Se você ainda não me segue no Instagram O meu perfil é o Papo no Volante E é lá que eu posto O que eu estou fazendo agora Que vídeos que eu estou editando Que bairros que eu vou gravar Às vezes eu faço algumas enquetes Para saber Para você me ajudar entre dois bairros Para eu saber qual que é a prioridade de vocês E muitas vezes E muitas vezes também Eu abro aquelas caixinhas de perguntas Normalmente aos finais de semana Para a gente interagir E para você Para você conhecer um pouco mais De quem está por trás aqui Do canal Papo no Volante O meu nome Senhor Papo Mentira O meu nome é Alexandre Mais conhecido aqui por Senhor Papo Apesar de ter o Senhor na frente Não sou Não sou Sou novo Tenho Deixa pra lá vai Idade mental de 35 anos É isso que importa Tá bom? Me divirto fazendo esses vídeos Então agora Chegamos novamente na Luiz Inácio E seguirei reto Depois que eu entrar nela Óbvio Seguirei reto Em direção A Vila Mascote Passando Pelo Ipiranga Vou fazer um caminho que passe Pelo Ipiranga Tá bom? Fico por aqui Aquele abraço E até o próximo vídeo E agora São aquelas cenas extras Que eu combinei com você Para você conhecer um pouco mais Do decorado E você está morando aqui, né? Mora aqui agora na região O que você está achando De morar na Vila Prudente? Estou gostando bastante Muito legal Muito legal mesmo Você morava na Zona Norte antes, né? Na Vila Maria, né? Na Zona Norte Estou gostando bastante Morar na região E assim Sou suspeito em falar, né? E esse projeto Mora no meu coração Outro dia, né? Olhando para a maquete O cliente olhou também Falou, tá tudo bem Eu falei Estou namorando junto com você Porque que projeto fantástico É, né? Ele está com duas suítes, né? E com livre ampliado Tamires eu quero com três dormitórios O terceiro dormitório viria aqui E duas portas de correr Tamires eu quero com livre ampliado, né? Integrar aí com a varanda, o terraço Quero esse mega espaço Então também tem essa opção Tá A churrasqueira que é importante Uma suíte pra criança E aqui a suíte do casal E aqui a suíte do casal O playground A quadra Duas lojas na entrada Aqui na lateral tem um salão de festas Com pé direito duplo Inclusive esse é o tamanho aqui Exatamente do portão Onde vem o preço Tá Hoje está fazendo uma festa Com os convidados Maravilhoso Maravilhoso É Tem uma piscina exclusiva Para os convidados também Que legal, hein? Legal, muito bom conhecer aqui Um pouco mais da Vila Prudente Dessa região Ter finalmente conhecido a corretora Tamires Que amiga do canal Então é isso Obrigado Tamires Mais uma vez Tchau 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 Tchau